Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Assume o leme um pouco Sabe, toda essa correria de sobreviver por um tris Acho que a gente não teve um momento Pra relaxar e apreciar Como a gente chegou tão longe, tá? Sigue parvus magna Sigue parvus magna É Escuta, irmãozinho Sei que ela vai entender Voltando com um tesouro desses, qualquer um entenderia Eu não sei Acho que eu já Fiz isso vezes demais Por algum motivo imaginei ela Maior Sei, bom A gente tá no lugar certo, sem dúvida Vou achar um lugar pra gente atracar Bom Pelo menos tem uma ilha, né? Pelo menos tem uma ilha Fica de olho em qualquer sinal de gente Ou de piratas, não é? Claro Talvez Libertália seja tipo Uma casinha de praia É, talvez seja uma casa na área Ou talvez o Everly Toou toda a grana planejando uma caça ao tesouro E ficou sem grana pra construir o detalhe É Ei, e se ele ficou mesmo sem grana? Melhor achar um lugar pra se esconder Sabe? Fora o lance de caça ao tesouro, o Everly teve a ideia essa Que ideia? Ele viveu como quis Viajou o mundo, fez a fortuna dele O jeito dele Nathan, olha ali O navio Oh, que sobrou dele Marco Marco, o quê? Só a grande peça E sobre a graça Ele tive Quando você pôr Pouco Ondeil Ele viveu E o do mesmo Ele viveu Quando você pôr Cade Ele viveu Queança Direita Cheia Ondeil Coast Foi 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 Ö VictPP photo O que é isso? 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 Vamos tentar subir naquela torre. Tá. Ah, um tipo de porta? Fechando uma câmara? Uma câmara gigante. Pra guardar um tesouro gigante? Fala sério. Não com esse ego. O lugar onde o Avery guardou os tesouros vai ser o lugar mais elaborado do mundo. E bem protegido também. Faz sentido. O que é que você tem? Vamos lá. Parece uma antiga torre de vigilância. Talvez dê pra ver alguma coisa lá de cima. Tá certo? Subindo. Sam, por aqui. Tchau. Tchau. Isso parece promissor. Parece um tipo de símbolo. Olha essa maceta de bússola. Como sabia que tinha que fazer isso? Se tem alguma coisa que eu aprendi com você, é apertar tudo. Olha ali embaixo. É o mesmo símbolo. É outra setra? Vamos ver pra onde ela tá apontando. Vamos, o barco tá bem aqui embaixo. É. Por que você não desce com a corda? Vamos, o barco tá bem. Vamos. Vamos lá. Vamos seguir essas flechas e ver o que dá. Vamos lá. Olha, outra flecha ali. Olha, outra flecha ali. Olha. 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 Ah, o Evelyn não era um cara muito sutil, não é mesmo? Bom, ele tinha grana. Já que tem, tem que ostentar, né? É, isso leva o título de lugar mais elaborado que já vimos. É bem possível. Vamos, vamos olhar mais de perto.